Há algumas semanas aqui, Mauro, nós temos levantado e Patrícia levanta com muita veemência e é correto, né? Você sempre puxa a gente aí para refletir sobre esse ponto, que é dessa tentativa de contar uma verdade militar. E a gente sempre traz uma preocupação, que é uma tentativa de afirmar os militares como, digamos assim, os grandes guardiões da verdade e de uma excelência administrativa. Primeiro que a gente está numa democracia e militar da ativa não pode estar num governo civil. Pronto. Ponto. Essa é o que cristaliza um projeto democrático de sociedade. Os militares cumprem uma outra tarefa. Eles têm que defender as fronteiras, defender o interesse nacional, soberania brasileira. Se o Brasil não é, historicamente, vamos pensar nesse século aí, o Brasil não é uma nação beligerente que plante essas questões de guerra e confronto, como é o caso dos Estados Unidos. O Brasil não promoveu, por exemplo, ocupações coloniais em outros países. Isso é uma coisa muito importante. E esses senhores que estão, eles estão na ativa e eles estão passando vergonha na sociedade brasileira. Porque a tentativa deles de recontar a história, o que já é um equívoco brutal, porque na história não tem si. Então, essa tentativa de uma verdade militar, eles estão, do que tem de honrado e sagrado nas Forças Armadas Brasileiras, eles estão relamiando. Eles estão detonando essa imagem e uma alta imagem que eles criaram e ofereceram à sociedade brasileira. Nós temos que enfrentar esse debate e uma tentativa muito reduzida e muito frágil, mas que eles tentaram minar a sociedade brasileira, que é de uma mentalidade, de uma militarização, que nós lutamos, pelo menos, desde 1985, para develar na sociedade brasileira. Eu acho que, de 79, a gente pode botar como marco, 1979, o movimento das mães pela anistia, o movimento das forças progressistas na sociedade brasileira pela anistia. Eu cresci no recôncavo da Bahia, vendo a minha avó, em 1978, em pleno governo de Roberto Santos, na Bahia, se filiando a um partido e aquela senhora ali, uma mulher nascida em 1911, com a profunda consciência política, indo e me levando, eu pequena, me levando para os comícios, nas praças de Nazaré dos Farinenses. Então, nós temos uma consciência política de longas datas. Então, nós lutamos para derrubar a ditadura militar, não é uma discussão vazia em que o povo está perdido. Nós sabemos o valor da democracia e da liberdade. E esses senhores estão, eles estão afundando o último, a última credibilidade que tinha as forças armadas na sociedade brasileira. Eles venderam a autoimagem, nós que estamos no campo das esquerdas brasileiras sabemos que eles não têm como sustentar essa autoimagem. Então, esse é um debate e eles lutam por uma tentativa de militarizar a consciência social brasileira. Não vão conseguir, porque as bases que nós lutamos para afirmar a democracia no Brasil, elas são mais fortes do que esses senhores, que desprezam. Como você pode ter um exército e forças armadas que desprezam a soberania nacional? Gente medíocre, que está de joelho para o Império Norte-Americano, defendendo os interesses antinacionais. É importante que a gente abra esse debate na sociedade brasileira. Porque isso enfrenta essa autoimagem que eles querem vender. Que eles vendem a autoimagem e eles têm o modus operandi e uma praxis que é absolutamente outra. E nós precisamos enfrentar essa... O nosso Marcos Coimbra, Vilma, já disse aqui mais de uma vez que o exército e a instituição nacional que mais caem na visão da sociedade brasileira nas pesquisas nos últimos anos. Essa posição das forças armadas não está passando despercebida do povo brasileiro. Ao contrário, não está mesmo. Já estou vendo, Vilma Reis congelou. Sabe o que é quando Vilma Reis congela assim? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí